O prefeito de Bifor Roxo, Vaguinho Carneiro, União Brasil, marido de Daniela do Vaguinho, também da União Brasil, ministra do Turismo e do Governo Lula e outros membros do grupo político da ministra estão sendo acusados de corrupção, faça o L, organização criminosa, duplo L, e concussão, faz o terceiro L, extorsão praticada por servidor público fraude a licitações dispensa ilegal de licitações e peculato, ou seja, desvio de dinheiro público. E olha só, a denúncia que tramita em segredo de justiça, de acordo com o portal Metrópolis, foi protocolada pelo Ministério Público e do Rio de Janeiro e relata um esquema que os promotores chamam de aluguel amigo. Que parada essa! O prefeito dispensando a licitação irregularmente, alugou imóveis de aliados políticos por preço superfaturado. Opa, o esquema é inteligente, cara. Que eles são criminosos? Provavelmente são, não tenho como ter certeza, mas que são inteligentes, isso eles são, né? Pô, é uma forma muito inteligente de você usar a grana sem ninguém perceber, né? Mas é que tinha gente mais esperta e percebeu. O vice-prefeito de Bifor Roxo e deputado estadual eleito, Márcio Corrêa de Oliveira, conhecido como Márcio Canella, também figura no polo passivo da ação penal, assim como empresários e servidores. O pessoal tá fazendo um bolão aí. Quem que é o primeiro-ministro a cair? Vamos lá, vamos ver. Ou será que de repente o pessoal vai ser investigado e até mesmo vai comprovar alguma coisa e o ministro ainda continua lá, né? Bom, o senhor Inácio comentou que quem fizer a coisa errada vai tá pra fora. Quem fizer a coisa errada vai ter que sair fora. E aí, já tá rolando a acusação, né? Já tá rolando a investigação. Será que realmente o pessoal vai... Bom, vai sair? Vamos ver.